Olha, olha só já, então, a diferença do que é na Índia, super simpática, olha, tem carne aqui, moço, sopinha. Vou botar pouco, gente, porque eu tô com medo de ser aqui. Mas tá, parece que tá bem saboroso esse caldinho aí, viu? Então, vou fazer assim. Ih, galera, aí eu comprei isso aqui, olha, que a gente teve que ir embora da Índia. O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente tá na Índia? Não, meus amigos, já estamos em um país novo, não é, dona Índia? Uh, é, pessoal, olha aí meu look, o que vocês acham? Que país será que é? Eu já botei meu vestido. Na Índia não dá pra andar assim, não. Lá é calor, mas também não é tanto, né? E pra quem votou lá na enquete que a gente fez aqui no YouTube, acertou, meus amigos. Acertou, pessoal, estamos na Tailândia. É, galera, vamos desbravar aqui um pouco na Tailândia. Um país muito interessante, bem diferente da Ásia que a gente conheceu, né? Muito diferente, né, que a gente já chegou na cultura mais diferente, no ápice mesmo. E, então, a gente tava pensando, né, que ia ser parecido e chegamos aqui completamente diferente da Índia, né, irmão? Totalmente diferente. Fiquei até, eu fiquei chocado, na verdade, com a realidade aqui do Sudeste Asiático. E a Índia também faz parte do Sudeste Asiático. Só que não tem nada a ver com o que a gente viu aqui, né? Nada a ver com o cacauça. Eles têm a cultura deles, né? Eles prevalecem a cultura lá muito forte e aqui já é bem mais, assim, evoluído, vamos dizer, né? É. Então, eu tava esperando uma coisa e, nossa, pelo pouco que a gente andou, eu gostei. E hoje a gente vai andar aqui, por aqui, despretensiosamente, assim a palavra, né? Sem, assim, né? Eu acho que a gente já jogou aí, eu pesquiso agora no adicionário, pessoal, eu acho que existe. A Tailândia é muito famosa aí pelo filme também, Se Beber Não Case. Foi gravada aqui em Bangkok. E tem os mercados, as comidas de rua e tem também o turismo sexual, né? Que a galera vem pra cá pra experimentar umas massagens diferenciadas, algumas coisas assim, né? É muito falado, né? Lógico que não é só isso, né, gente? É igual o Brasil, o pessoal fala, né? Mas também não é só putaria, não, né? Então, aqui tem, sim, essa parte que é muito famosa, mas também tem a parte religiosa também. É como no Brasil. Tem muitos templos, né? Eles também são muito religiosos aqui. Então, olha, a gente vai mostrar de tudo um pouco. É verdade. Então, o pouquinho que a gente andou ontem, a gente já viu umas coisas, assim, bem malucas, bem diferenciadas. Então, acompanha a gente aí. E só rapidinho aqui, dar uma tapeadinha. Esse é o quartinho que a gente tá ficando. Ó. Só a cama mesmo. Aqui é uma partezinha que eu vou ficar editando os vídeos. E o banheiro ali separado, galera. E muito barato aqui, né? Porém, Bangkok é o lugar mais caro aí da Tailândia por ser a capital. Então, aqui tá ficando em média 12 dólares por dia. É, a gente não queria pegar nada muito longe, né? Do centro. Então, a gente achou aqui um preço muito bom pela qualidade do hotel que a gente tá. É um hotel hostel, né? Meio a meio. Mas é muito bonito. Muito aconchegante também. Vale a pena. Porque, às vezes, você pega ali uma coisa mais barata, mas é muito feio. Então, às vezes, você paga 2 dólares, 2, né? Eu falo em euro. É de diferença, mas compensa. Então, vamos embora. Vamos sair aqui do hostel e mostrar tudo pra vocês nessa primeira experiência e primeiras impressões da Tailândia e de Bangkok. E, gente, olha só que belezinha esse hostel, tá? Tá tudo bem, assim, arborizadinho, olha. Tem uma árvore, essa árvore que fica ali na nossa janela. Tem ali uns cantinhos, assim, pra você fazer sua refeição. E tem tudo aqui nesse hostel. Tem micro-ondas, tem água quente. E isso é muito legal porque aqui na Ásia eles consomem muito noodles, né? Muito macarrão, muita comida congelada. Muito chá também. Então, você precisa ter água quente sempre disponível. E também, detalhe, aqui é muito calor. E eles disponibilizam gelo. Quase todos os lugares, todos os hostels, eles têm gelo aí de graça pra você pôr aí na sua bebida. É verdade. E eu adorei esse hostel, tanto que a gente vai tentar ficar mais dias aqui, né? Porque a gente sempre pega estadia de duas noites, porque às vezes pode ser que a gente não gosta. Então, é uma dica também. A gente nunca aluga, assim, muitos dias porque a gente quer conhecer, ver como a gente adorou. A gente quer estender aí. E é isso, pessoal. Olha, uma diferença de 2 euros ou 2 dólares, né? Como o Thiago disse. Eu tava vendo a qualidade compensar muito. Então, às vezes, a gente tem que pensar, né? Gasta um pouquinho mais no hostel e economiza mais na comida e assim vai. Sim, galera. E é muito bom ali. Gostei bastante. Então, vamos estender lá. Só que tem um porém. A gente tá um pouco longe do centro. Estamos aí quase 8 quilômetros do caos, né? É bom. Porém, a gente, pra se movimentar pra lá, a gente tem que fazer aí os cálculos. E a gente vai ver aqui se tem no caminho um aluguel de moto. Pra gente cotar aí pros dias que a gente vai ficar. Ou a gente tem a opção do Bolche também, que dá pra utilizar aqui. Também é conhecido em Portugal. Que dá pra pegar um Uber, né? Assim por dizer. Ou também ir andando e chamar um tuk-tuk. E encontrar um para um tuk-tuk e fazer a negociação ali na hora. A gente vai ver ainda, né? A gente saiu aqui na rua. Vamos dar uma analisada. E, galera, olha só já, então, a diferença do que é na Índia, né? Na Índia, você não pode nem andar um do lado do outro. Porque nem calçada tem. Então, só de ter já essa organização, já é muito chocante, né? Muito impactante pra gente, né? É, não tem aquele barulho, aquela barulheira, né? Então, você consegue andar, assim, na paz. E consigo andar do lado do Thiago, porque na Índia não dava. Era um sempre na frente do outro. E é isso. Tem algumas coisas parecidas, como o tuk-tuk também aqui é bem... Também utilizam bastante. Alguns ônibus, acabei de ver, é bem parecido o estilo dos ônibus. Também com a porta aberta, não sei o que. Então, alguma coisa ou outra vai ser parecida. Mas é diferente, ao mesmo tempo é diferente. Sim, galera. Então, tá sendo legal, assim, nessa primeira visualização aqui que a gente tá tendo. Porque, olha, é muito diferente da Índia isso aqui, galera. Isso aqui é muito lado asiático, né, mano? É, eu acho que agora vai só melhorando, assim, eu digo, melhorando a qualidade, né? Porque a gente gostou, assim, de viajar na Índia. Inclusive, a gente ia ficar mais tempo, né, mano? Só que não deu certo. A gente queria fazer mais conteúdo lá. A gente gostou muito. É, e não deu certo. Então, a gente decidiu vir pra cá. Mas, a gente vai vendo que vai só melhorando, né? A qualidade aí dos países. E, detalhe, né? A gente colocou, aí provavelmente vai colocar que a gente teve que ir embora da Índia. E, sim, a gente precisou ir embora. Porque nosso visto na Índia era só pra um mês. E não tem como você passar, né? Poderia até estender, poderia. Mas ia ter que pagar mais um visto. Então, a gente preferiu vir pra Tailândia. Porque aqui o brasileiro tem vez, né, amor? É, a gente não precisa de visto pra vir, né? Os brasileiros não precisam de visto pra entrar na Tailândia. O que é muito interessante. Uma, porque você pode ficar livre. Duas, você não precisa pagar, né? A taxa do visto, dependendo do país, como na Índia, é bem puxadinho. Então, todo mês aí a gente fez só pra um mês. Se fosse renovar, ia pagar mais caro. Ou se você fazia pra três meses, é mais caro ainda. E aqui tem esse benefício aí, fácil pra gente. Nossa, amigos, que alegria que dá ver uma rua asfaltada. Ver, assim, o esgoto no lugar do esgoto, né? Olha aqui o barbeiro aqui, ó, galera. Eita! O que a Ingrid vai fazer de a unha aqui e o cabelo? Não tá escrito, viu? Aqui eu vou utilizar o salão de beleza, sim. E vamos ver como é o serviço delas aí, né? É, tem muito por aqui, ó. Muito. A gente só andou aqui, já viu, acho que uns quatro ou cinco barbearia e salão de mulher aí. Então, a beleza aqui, a galera dá uma caprichada, né? Dá uma caprichada. Elas são bem cuidadas, né? São bem maidosas. E, assim, gente, falando desse jeito, parece que a gente tá esculachando a Índia. Mas não é, a gente ficou quase um mês lá. Então, a gente ficou mesmo muito impactado com as diferenças. E, querendo ou não, o ser humano gosta de qualidade de vida, né? Então, assim, a gente fica feliz de poder ver essas coisas e sentir de novo, né? Ainda mais eu e Tiago, carnívoros. A gente tá louco pra... Carnívoros, galera. Eu vou postar lá no meu Instagram, se vocês tiverem aí, a minha sensação de comer um lanche do McDonald's com a carne. Nossa, foi o melhor lanche da minha vida, juro, juro. Depois de um mês, hein, meu irmão. Sem condição nenhuma. Depois de um mês sem comer carne de vaca, olha, comeu um lanchão, assim, mesmo até mesmo que não seja artesanal, por ser McDonald's. Mas, cara, tava muito delicioso, muito mesmo, né? Tava muito gostoso de... E eu só lembrei do Som Mochileiro, que a gente acompanha ele, né? É uma inspiração pra gente, adoro ele. E daí, na hora, eu falei... Ai, que gostoso comer uma carne! Que delícia, uma carne, galera! Ai, uma carninha, então, assim, é, porque ele também, né, o rolê dele aí na Índia e ele só queria comer um churrasquinho. Só. E é isso, galera. Nossa, a sensação maravilhosa de você comer uma comida que você tá acostumado, né? Eu tava quase chorando lá na Índia, porque... Eu tava em abstinência, gente. Eu tava em abstinência de comer uma carne, assim, assim. Procuremos até carne de búfalo, que lá é permitido, mas não acha. Então, provavelmente, lá não vai pra frente esses negócios, porque a galera não come, né? Então, se a galera não gosta, não vai entrar dinheiro no restaurante. Com todo respeito, né, aos veganos aí, né, aos vegetarianos. Olha, esse restaurantezinho, assim, lotado, galera, ó, comidinha bonita. Gravando aqui, menina super simpática, olha, tem carne aqui, moço. Sopinha. Eles gostam muito de sopinha também. Só que, porém, tá muito calor, né? Tá, é. Elas são muito simpáticas, gente, elas têm, gente, já dá oi, já dá sorriso, eu gosto. E, assim, tá um calor extremo, extremo mesmo. E eu fico na minha cabeça aquilo, né, de comer uma sopa agora. Mas é aquilo, é costume, né? Porque em Portugal, às vezes, tá lá 35 graus no verão e a galera tá lá sentada tomando um café. Tomando uma sopinha, uma sopinha. A sopinha e o café, né, então é costume. Vamos ver, então, se a gente encontra uma coisa, assim, mais fresh pra gente comer. Porque não dá. Olha só, galera, que bonito aqui. Predião bem ornamental, assim, ó, bem. Gostei, viu? Aqui, galera, é como se fosse, assim, uma avenida. Tem ali um metro ali que a gente pode ver, né, também se é legal pra gente ir pro centro. E o que eu gostei aqui na Tailândia é que não tá fedendo na rua, né? Não, gente. Olha, cada vez mais a gente vai acabando com a raça da Índia, né? Mas, gente, só de poder respirar com o ar mais limpo, tem poluição, tem o cheirão de esgoto na sua boca, é bem melhor. É, poluição, não sei se a gente tá totalmente livre, né? Porque aqui é capital, então tem muita moto, muito carro. Só que, assim, as ruas, assim, tá limpinha, o cheiro também. Alguns lugares é comum, né, você passar e sentir o cheiro de dejetos ali, por conta da fossa, não sei. Mas, assim, tá totalmente diferente da Índia, que é todo lugar que você vai. Tem ali aquela fossa aberta, correndo água suja e fedor. Então, não sei dizer, né? Vamos olhar mais um pouco a Tailândia pra comparar se a Índia aí foi um bom lugar pra gente começar, né? Eu acho que foi um bom lugar pra gente começar, que a gente já começou com um impacto grande. Eu gostei da Índia por vários motivos, mas também não gostei por outros, né? Então, assim, é um equilíbrio, assim. Vale a pena viajar? Eu acredito que vale, por conta do seu pensamento mesmo, que muda depois de você ficar um tempo na Índia, passar um tempo por lá. Então, vale a pena se eu voltaria, não sei, que eu ainda tô pensando, né, vamos tá vendo ainda. É, a gente pode voltar pra Índia um dia, claramente. A gente não foi em muitos lugares que é mais legal, por exemplo, Mumbai, Goa, tem umas praias muito lindas. Tem a Varanasi também, que a gente não foi, que é muito mais chocante. Então, assim, vamos seguir. E olha, aqui tá tendo uma manguinha aqui, ó, mas acho que é só fruta, amor. Eita, amor, eu quero. Quer? Então vamos... Mangá verde. Vamos entrar, entra na fila, que o negócio aqui, ó, tá bombando. Só que eu comeria facilmente com sal, né, gente? Ai, que delícia, a manguinha verde com sal, hum! É brasileira, né? Não tem escapatória. Tudo que o brasileiro vai comer tem que ter sal, né? Ai, tem que ter um salzinho pra dar o gosto, por isso que o brasileiro é feliz. Tem o sal, tem o açúcar, entendeu? É isso. Vamos esperar aqui. Parece ser manga, né? Mas eu não tenho certeza, não. Mas tem manga bem verde. Tá muito verde, mas tem várias frutinhas. It's salt. Salt. Eles não falam inglês aqui, Galaxi. E essa porçãozinha aí de manga, eu acho, vai sair por 20 bar. Então, vou colocar aí no preço na tela, barato. Parece ser manga bem verde, e esse aqui diz que é sal, né? Acho que é sal, né? O cara não fala. Se for pimenta, tô com medo. Parece ser apimentado, o sal é apimentado. Então, vamos botar um pouquinho. Então, com a sensação que isso não é manga? É manga. É manga? Tava muito esquisita, tava bem verde, né? Manguinha verde, deliciosa. Só que é pimenta isso aqui. É pimenta? Mas não tá tão apimentado assim. É uma pimentinha leve. Mas ele colocou um outro, eu acho, rosa. Veja aí, eu acho que é sal do Himalaia. Aquele sal rosa. O que eu tenho? Veja aí. Essa é pimentinha, mas... A pichinha é fascinada por manga, né? Ontem ela pegou lá a manguinha com bicos, babou, daí teve que jogar fora porque não gostou. Gostei, esse sim, isso sim é a manguinha verde, né? Ah, esse é salzinho, ó. Dá pra ver, não tem pimenta nele. É aquele sal rosa, galera, ó. E parece ser, né? Ou é açúcar? Açúcar. É açúcar? Eita, que a gente tá sendo aqui... Eles gostam de tudo doce. Surpreendido, né? Açúcar, mas também muito bom. Nossa, mas acho que eu prefiro a pimenta, viu? Tá mais gostosa. Com pimenta, né? Que é mais salgada. É isso, vamos ver se a gente encontra aqui. É uma bebidinha gelada, cara, que eu tô morrendo. Sério, eu tô parecendo que, olha, eu vou derreter a qualquer momento. Tão aleatório, né? Gente, totalmente aleatório. A gente tava passando, viu uma rua cheia de coisa. Um restaurante que tava com uma cara muito boa, cheio de gente. E a gente resolveu... Lotado, ó, galera. E nenhum turista aqui, ó. Foi até difícil pra gente escolher, que ela deu o celular pra gente. Que eles não falam muito bem... Não falam inglês, né? A maioria não fala inglês. Então, é assim, totalmente aleatório. Só tem asiático aqui, só tem tailandesa, na verdade. É um restaurante muito local, né? E é isso que eu gosto. A gente vem mesmo do nada. A gente já pegou um aqui, um noodles aqui, cheio de carne. Que o Thiago mostrou pra ele. E ele falou que vai trazer, vamos ver, né? Vamos ver. E, ó, que legal. O que eu falei pra vocês. Todo lugar serve, pelo menos, o gelinho, né? A bebida não tá aqui dentro. A gente nem pediu, eles já trazeram. Já trazeram? Jesus amado. Trouxeram. E pra colocar água aqui e tomar água geladinha. Porque o calor é tanto. E aqui não tem ar-condicionado, né? Não, é ventilador mesmo. É o ventilador aqui potente. E agora vamos esperar pra gente ver essa comida aí, que a gente não sabe nem o nome. A gente viu que o preço é bem barato. Então, já tô adorando, né? Daí a gente gasta menos. E come aí onde os moradores locais comem. É isso, vamos dar preferência pra comer nesses lugares que a galera daqui come. E, ó, aqui já fica a cozinha, tá? Não é separado, não. A cozinha fica aqui aberta. E aqui, essa parte já do restaurante, tem até a parte de cima ali. E, ó, e como vocês podem, talvez vocês não estejam enxergando. Mas não tem nada escrito em inglês. Então, google tradutor e vambora. É gesticulação, mostra foto. Porque eles vão tentar fazer algo parecido ali. É isso, vamos esperar então. Não tem nada. Nem cinco minutos. A gente pediu só um pra provar. Vem aqui bastante cebolinha. Não sei o que é isso. E eles chamam isso de bife, né? Não sei se é carne de porco ou carne de vaca. Pode ser que aparenta ser até misturado. É. E veio as carninhas, sim. E aqui veio o noodle embaixo, que o noodle deles é bem fininho, pessoal. Bem fininho, ó, o noodlezinho. Deve ser também feito na hora, né? É, e aqui o caldinho. Porque eu acho que é apimentado, hein? Então por isso eles colocaram a parte pra gente. E a gente pediu sem pimenta, né? Sem pimenta. Então por isso eu acho que veio o potinho a parte. Mas pelo que eu vi do prato do pessoal, vem o caldo mesmo misturado, entendeu? Mas tá bem bonito e parece também saboroso, né? Vai, amor, faça as ondas. Você já está acostumada nesse canal a fazer as ondas. Com os palitinhos, mas também tem colher que é justamente pra tomar, acho que o caldinho, né? Eu vou botar um pouquinho de caldo, pode? Pode. Pra gente ver se... Fica à vontade. Você que tá provando aí, ó. A gente usou a canequinha aqui pra meter a nossa água que a gente trouxe. Eu vou botar pouco, gente, porque eu tô com medo de ser apimentado. Nossa, mas parece que tá bem saboroso esse caldinho aí, viu? Então eu vou fazer assim. Só pra provar. Só pra gente dar um sabor mesmo. Essa carne ali parece ser... Pelo menos essa carne aqui aparenta ser fígado. Eu acho que é uma mistura, né? É, misturado. Agora a gente vai provar aqui. Vou pegar um pouquinho de macarrão. É bem difícil, gente, porque é diferente você comer um sushi do que você comer um noodles, né? Vou provar aqui. Com a carne. Vamos ver. Levou tudo. Eiii, que bocão grande, viu? Tá gostoso isso? Eita, só um, faz pra ligar o motorzinho. Muito bom, gente. Não tá apimentado. Não? Dá pra gente jogar aqui. Fazer a festa. Tá muito gostoso. E prova você agora, gente. E você sentiu o sabor da carne ou não? Dá pra sentir o sabor da carne. O noodles também é bem temperado, mas não tem pimenta. E o caldinho, se eu não me engano, parece muito parecido com um shoyu. Não sei. É, deve ser algum caldinho de shoyu ali, algumas ervinhas, né? Tá muito gostoso. Eu não sei não se a gente vai ter que pedir outro aí. Ah, vamos ver, vamos ver. Deixa eu comer aqui então. Deixa eu provar rapidão. A Ingrid já deu o papo do paladar, porque eu sou bem ruim, então eu vou falar se tá bom ou não. Só vou pegar aqui uma carninha. Nossa, aquele bifezinho, aquele gostinho de panela, sabe? Ah, é. De com cebola. Esse gostinho, gente, de comida caseira mesmo, eu adoro. Os noodles deles é diferente, é mais fininho, porque é realmente um noodles, né? Difícil pegar aqui, né? Só que é meio difícil comer, né? Olha lá. É, a gente não tem a prática ainda. É, mas é muito gostoso, gente. Muito saborosa a carne. E a Ingrid vai provar esse pedaço aqui pra ver se é fígado. Porque eu não... Você passou ali no molhinho pra ver? Você já tinha colocado o molhinho, né? Prova aí essa carninha. Será que é fígado? Ó, Verana, na boquinha. Aparenta ser fígado. É fígado. É, tá vendo? Eu gostei desses bifezinhos, eu gosto desses bifezinhos assim, ó, que tem, aparenta ser... Hum, mas não é um fígado tão parecido com o nosso, não. Tá, tá um pouquinho diferente, eu gosto. Mas é bom, não é ruim, não. É isso, tá aprovadíssima aqui a comida. Tamo gostando demais já da comida, pelo menos, né? Nossa, já tô feliz. Sem ser tanto apimentado. Essa carninha. Então agora a gente tem que terminar de comer e vamos continuar aqui esse videozinho que tá muito legal. E se você estiver gostando e assistindo até aqui, se inscreve aí no canal, deixa o like, galera, pra gente se motivar a continuar gravando o vídeo aqui pra vocês. Ó, galera, ficou bem barato, ficou 70 bar. Vou deixar aí na tela o preço convertido pra vocês. E olha, serviu nós dois, porque vem muita carne, né? Vem muita carne, gente, né? A gente enche rápido, vem muito noodles também. É figa, do carne de porco, então vem bastante. É misturado e eu adorei, tava tudo gostoso. Bem servido e o lugar aqui, ó, bem local. E essas coisas que a gente vai fazer nessa viagem pra poder economizar dinheiro, né? E economizar, ficou tão barato que a gente deu uma gorjetinha pra ela, ficou toda feliz, ó, acho que eles não estão acostumados a receber o gorjeto aqui. E é isso, olha, essa aqui é a feirinha bem pequena, tem algumas comidinhas assim de rua, tem alguns temperos, tem também uma lojinha ali de roupa, então assim, bastante comidinha fresquinha que eles deixam pronto e bastante, pelo que a gente viu aqui, por ser muito quente, eles tomam bastante café gelado, né? É, aqueles prapês, né? É ali, ó. Prapezinhos e... É muito assim, sorvetinho também, a gente viu o almoço fazendo, ó, de casquinha mesmo, né? Então tem bastante. E muita barraquinha de fruta, né? frutinha fresca e eles consomem muita fruta aqui, né? É muito saudável, né? É muito saudável, mas acho que por ser mesmo esse calorão, né? Então eles consomem muito. Eu adoro frutinha, então já tô, vou fazer a festa aqui, já comia, né? No Brasil, e eles consomem muito como a gente, os brasileiros também comem, né? Olha, e achamos aqui uma ruazinha mais chiquitosa, né? Aqui é um pouquinho mais caro o precinho, porque parece ser uns negocinhos assim de... mais arrumadinho, né? Olha que legal! Mesmo assim que é bem barato, viu? Fechinho. Fechinho com arroz. Chuchizinho, né? Olha, o precinho de chuchizinho. Bem baratinho. Hello! Bem legal. Sorvetinho também, olha. E vamos tentar achar aqui agora então um frappézinho, porque o calor tá de matara. É alguma coisa gelada, né? Pra gente... Sobremesa aí. Ah, muita comidinha, né? Que eles têm, né? E umas coisas assim, ó, diferenciadas. Será que parece milho isso, né? Vamos lá. Será que é milho? Essa é a questão, né? É um chá, mas... Quer provar? Eu vou provar isso aí, acho, hein? 25? Tá barato, né? Será que deve ser gelado, né? Ah, provavelmente, porque quase tudo é gelado. Cháquinho. Vamos pegar um desse então. Pra gente provar. Tá caralho merezado. Também é bem curioso, né? Eu não posso ver esses negócios, eu fico com vontade. Acho que eu vou provar. Vamos pegar uma coisa com gelo. Um gelo, isso não. Isso tá muito caro. Olha, galera. Ela quer gastar todo o nosso dinheiro já logo no primeiro dia. Vamos economizar aqui, ó. Negocinho de 25. Ah, pum. Tá bom. Tem mais sabores ali. Vamos provar então. Ó, galera. Pedimos aqui então. Esse aqui. É... Não deu muito certo a comunicação, né? Porque a gente queria um amarelinho daquele ali. Mas é... Parece que... Vamos ver, né? O sabor, né? É que eu não entendi nada. Bem chazão. Pelo menos tá gelado. É? Gosto de chá. Chá. Você vai saber qual chá é. Amomila, parece? Nossa! Bem gosto de chá mesmo. Só que... Parece que tem café, né? Tem café, chá misturado. Hum! Tem gosto de camomila, né? Tem uma bolinha. A bolinha... Parece... É de café, será? A bolinha... Eu acho que eu já vi essas bolinhas. Em Portugal tinha alguma coisa parecida. E... Elas não tem sabor nenhum. É só pra dar, tipo, um aspecto no... No negócio. Mas tá... Eu gostei, mas acho que... Tá bem gelado. Eu gostei, mas acho que outro sabor, assim, um sabor mais... Sem ser de tão chá, assim, deve ser mais gostoso, né? Eu gostei bastante. Também tá positivo, porque tem gosto de café, gosto de chá... Tá leve, né? E tá bem gelado. E bem levinho, bem gelado. Bem levinho, eu gostei. É isso, vamos tomar aqui essa paradinha. Bem baratinha também. E custou 30 bar, galera. Porque ali tá o preço 25, mas... Cobra mais 5 pelo top, alguma coisa assim, que eu não entendi direito. É isso. É, amigos, e é muito bom... Que tenha um 7-eleven a cada esquina. Porque é um ponto de paragem, assim, pra você entrar e tomar um ar-condicionado. Você entra nem que você não compre nada. Mas você fica ali só curtindo o ar-condicionado. Porque ficar na rua não é fácil, galera. Mas a gente comprou as coisas aqui. É, pra aproveitar, né? Pra aproveitar já. Compramos já o repelente. É, assim... Também acho que aqui não é tão forte, em Bangkok, essa parte de repelente e tal. Porque não tinha potes maiores. Só tinha potinho bem pequenininho e pouquinha opção. Então a galera não compra muito aqui. Mas a gente já comprou já pra prevenir. E a Ingrid também pegou já um sorvetinho, né? E aparece um chup-chup. Um chup-chup de maracujá. Tá bem gostosinho. E galera, eu comprei... Isso aqui, olha... Parece ser um Red Bull. Mas, na realidade... É a fórmula do Red Bull, isso aqui. E dizem que o Red Bull é original da Tailândia. Só que o dono da Red Bull veio pra cá, roubou a fórmula e meteu aí em todos os países. Mas o original é esse aqui. Então eu vou provar pra ver se é a mesma coisa ou não, se é diferente. Segura aqui então. Olha... Esse aqui tá diferente. Não é parecido assim. Tá pior? Tá melhor? Tá mais doce. Esse é mais doce do que o Red Bull normal. Vem, experimenta. Parece mais um xarope, né? Sim. Esse é o energético original, que tem alguns também no Brasil. É parecido, bem com algumas vitaminas. Mas não deve ser igual esse aqui não. Esse é puro mesmo. Esse deve ser com alguma vitamina, né? Eu vou pesquisar pra saber. Tem que... É que é difícil. Tem que tirar fotos. Tem que traduzir o que tá escrito aqui. Porque não é fácil não, ó. Mas o logo é o mesmo aí da Red Bull. Então eu vou tomar aqui. Meu chup chup tá bem gostoso. É isso, meus amigos. Andando aqui pela Tailândia. É... Nossa primeira impressão aí. Bem legal. Tá sendo muito diferente do que a gente viu lá na Índia. Tá sendo muito positivo. O calor tá extremo. O calor tá extremo. Vê a gente comer muito. Porque na Índia a gente não conseguia, né? Comer tanto por conta da pimenta. Por conta das comidas ser bem. E a gente vai engordar aqui, viu? Aqui a gente tá fazendo a festa já. Logo no primeiro dia. E pelo visto, aí vai ser bem barato. Aqui esse rolê aqui pela Tailândia. E é isso, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Comenta aí o que vocês acham que a gente deve fazer aqui na Tailândia. Algumas doideiras. Algumas loucuras. Agora foi só as primeiras impressões. A gente saiu só comer, né? Andar pelas ruas. Mas se vocês derem sugestões, a gente com certeza vai fazer, né, irmão? Vai fazer, com certeza. E é isso. Até o próximo vídeo, meus amigos.